O amor foi a culpa minha Eu me arrependo, sei que foi a culpa minha De ti não quis assumir, nem cair na linha De ficar contigo e com a família E horas foram tantas, te troquei com fantas E com umas gatas, te deixei na manta E nada eu fiz pra te agradar Hoje eu entendo porque queres bazar Mas esquece o resto, eu sei que não empresto De perder o que mais dá lá, bate o mento Quem sabe daí a gente já melhora Baby, olha bem pra mim, não caio fora Insiste que vai bazar E a família, insiste que vai levar Minha vida, nem sei como vai ficar Já tá dito, bate o mento, você vai deixar Oh baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Tô o mento, tô o mento Oh baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Tô o mento, tô o mento Tu farás, te pensaste da relação Queres bazar e deixar nossa relação Hum, da mão, te tirar do meu coração Não queres perdão e tomaste a tua decisão Ok, enfim, aceito tua decisão Mas com uma condição Esquecer o resto, eu sei que não empresto Se quer bazar ou quer, mas dá lá, bate o mento Quem sabe daí a gente já melhora Quer bazar, bate o mento, vai deixar agora Estou até a pedir, é o que eu te peço Bato o mento, você vai deixar e eu te peço Insiste que vai bazar E a família, insiste que vai levar Minha vida, nem sei como vai ficar Já tá dito, bate o mento, você vai deixar Oh, baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Bat o mento, bat o mento Oh, baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Bat o mento, bat o mento Oh, baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Bat o mento, bat o mento Oh, baby, vai Se queres bazar, tô a pedir e deixar Bat o mento, bat o mento Não vou deixar, você vai deixar Bat o mento Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Você vai deixar, você vai deixar Bat o mento Não vou deixar Não vou deixar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.